Olá, tudo bem? Acabei de chegar do sítio, hein? Olha o chapéu, brincadeira Você que está aí me vendo Eu pergunto, este sinalzinho aqui, ó Dá para ver, né? Acima do A Este sinalzinho tem alguma importância para você Quando você vai escrever, ou tanto faz Tanto faz você saber como usar ele, ou como usar Se a resposta for sim, não importa para mim Quero nem saber o que ele significa Eu sou obrigado a lhe dizer que você está Longe de entender E longe de conseguir passar no concurso mais acurado Quando exige a escrita padrão Quando exige a redação na norma padrão Na norma culta da nossa palavra, da nossa língua Então, por exemplo, quando eu quero fazer um jantar romântico, né? Aquele que, quando as pessoas se preparam Sentam-se à mesa, não na mesa Sentam-se à mesa para jantar Apagam-se as luzes E aí, ficam só as velas acesas Como é que eu devo dizer? Jantar A luz de velas Com o ar craseado Com o ar craseado Ou devo dizer Como está aqui? Jantar a luz De velas sem O ar craseado Aí está A importância Da crase Aí está a importância Do acento Do acento Diferencial Tem o acento agudo Que é aquele para frente E esse é o acento grave O acento diferencial Que parece não ter muita importância Mas tem sim Porque sem ele A gente está dizendo uma coisa Com ele A gente está dizendo outra Por exemplo Se eu digo Aqui, ó Eu jantei Eu jantei À luz De velas O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo Que jantei Sendo Clareado Sendo Alumiado Por velas Não importa Que eu esteja comendo Uma macarronada Uma feijoada Um baião de dois Um caviar O que importa É que eu estou jantando À Luz De velas A luz elétrica Está apagada Assim Sem Crase Eu estou dizendo Uma outra coisa Se eu disser Se eu escrever Mas nem dizer Porque dizendo A pessoa não vai saber Se tem crase ou não Falando Ninguém vai saber Mas escrevendo Se eu escrever Para alguém Dizendo Eu jantei À luz De velas Sem crase No ar Essa pessoa Pode dizer Olha Melhor que você Coma uma outra coisa Para não dormir Com fome Porque luz Não enche barriga Porque aqui Eu estou dizendo Literalmente Que comi À luz Da vela Eu não estou dizendo Que jantei Ao claro Da luz Da vela Eu estou dizendo Que jantei À luz Da vela Eu comi À luz Da vela Então veja Que diferença Então Muitas vezes A gente diz Não Mas é Esses acertos Não quer dizer nada O que importa É a pessoa entender Mas não é Bem assim Viu Aqui eu estou dizendo Uma coisa Aqui eu estou dizendo Outra coisa Aqui eu estou dizendo Que jantei Sob Se ela estiver Acima de mim Sob o claro Da vela Né Ou Assim Eu estou dizendo Que comi Que jantei O claro Da vela Deu para entender? Então O acento grave A crase É Dá diferença Assim Né Porque É A língua falada Até que dá Para a gente Não tem como você Discernir Não tem como você Entender Se a pessoa Craseou Ou não Né Na maneira de falar Mas Escrevendo É preciso Que escreva direitinho É mais Um vídeo Que estou fazendo Para Respostar A perguntas Né As pessoas começaram A me perguntar E eu Não gosto muito De explicar Porque a explicação É bom Quando o professor É licenciado Em língua portuguesa Eu não sou Mas as pessoas Me perguntam E são coisas Que eu sei E vou respondendo Até Quando eu souber Quando não souber Mais Eu digo Olha Agora eu não posso Mais responder Porque não sei mais Tá bom Não se esqueça De se inscrever Aqui No canal Para toda vez Que tiver Um vídeo Você seja o primeiro Ou você seja a primeira A ser avisado Tá bom Um grande abraço E até a próxima Tchau